Oi de novo, é Se você já acompanhou todo o meu vídeo, não se esqueça de se inscrever Eu vou te mostrar a música mais triste do Brasil Brasil E você já acompanhou o vídeo, não se esqueça de se inscrever E você já acompanhou o vídeo, não se esqueça de se inscrever